Andando na Raya 2, Lucas Emanuel Torres, do CSS Aquática Tri. Raya 3, Jonathan Silva, do CTG. Raya 4, Jorge Gomes, Cipó Roraima. E Raya 5, Antônio Levi Ribeira, do Ideal Clube. Senhores colometristas, prova 10 a 0. Senhora Arto Geral, décima sexta e última prova liberada. Maluquinhas! Raya 4, Jorge Gomes, Cipó Roraima. 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 Até mais tarde! Tchau! Convidamos para a premiação, na décima quinta prova, 400 metros livre, masculino, petizum. Por favor, Gabriel Teixeira Castro, Nicolas, Heitor Menezes, Marcos Rafael da Cruz, Lucas Teixeira, Boscovi, Cícero de Moraes Neto, se encaminhe em Parara. Premiação. Cerimônia de premiação da décima quinta prova, 400 metros livre, masculino, categoria petizum. Em quinto lugar, ficou Cícero de Moraes Neto, com patrocínio Oriental House Sushi, do Pedro Nicolas, com tempo de 6 minutos, 18 segundos, 54 centésimos. Na quarta colocação, Lucas Teixeira Boscovi, do BNB Club, com tempo de 6 minutos, 18 segundos, 61 centésimos. Em terceiro lugar, Marcos Rafael da Cruz, do Pedro Nicolas, com tempo de 5 minutos, 41 segundos, e 1 centésimo. O vice-campeão da categoria, é Nicolas Heitor Menezes, do Pedro Nicolas, com patrocínio Fepo Pax, com 5 minutos, 40 segundos, e 48 centésimos. E o grande campeão da categoria, Petizum, é Gabriel Teixeira Castro, com patrocínio Palácio da Segurança, do Pedro Nicolas, com tempo de 5 minutos, 18 segundos, e 36 centésimos. 10 segundos. Bola o que é essa? Quer ajudar? Bora pô! Vai Luquinhas! Bora Luquinha, ganha essa prova pô! Informamos aos atletas, pais, público presente, técnicos que com o aquecimento da segunda etapa se iniciará às 15h30 e o início da primeira prova da segunda etapa... Aeeeeee! Aeeeee monstruo! Bola Luquinhas! Bola Luquinhas!